E a gente começa com decoração, porque eu estive na inauguração da Kamikado. Nossa, que loja linda, que conceito maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por tudo e a gente teve a chance de conversar com o gerente geral, com a gerente regional e toda a equipe que completa essa loja, que traz também esse padrão Kamikado que a gente sabe qual é, né? Linda demais e eu te apresento agora com exclusividade em primeiríssima mão aqui no portfólio. Hoje eu estou super feliz porque eu estou apresentando para vocês em primeira mão e com exclusividade essa loja nova que chega aqui no Natal Shopping para deixar todo mundo suspirando, porque está tudo tão lindo. E o André, que é o gerente geral da Kamikado, está a Natal exatamente passando, vendo se está tudo ok com essa abertura e animado também, não é, André? Me conta da expectativa. A gente está muito feliz com a abertura da primeira loja na cidade de Natal. Está dentro do nosso planejamento de expansão da Kamikado. Provavelmente, em Natal, nós teremos duas lojas até o ano que vem. E a gente está realizando um sonho, né? A Kamikado, ela tem várias divisões, né? A gente é especializado em casa, decoração e utilidades para o lar. Trazendo o que existe de mais tendência para o mercado, estando muito alinhado com os estilos de vida e as cores que predominam nas coleções que vêm da moda. Então, hoje a gente trabalha basicamente todo mundo alinhado com o que está acontecendo de mais moderno no mercado. Agora, as noivas vão gostar muito da Kamikado. Por quê? A Kamikado, ela é muito forte em lista de casamento, né? Um dos nossos grandes negócios, eu digo que a Kamikado é a loja do amor, né? Porque nós, hoje... Eu convido, é verdade. Hoje nós fizemos aproximadamente 25 mil listas de casamentos no Brasil. Tem um trabalho todo diferenciado, compra pelo site, pode comprar em qualquer lugar do Brasil, pode receber em qualquer lugar do Brasil. A gente tem uma área e uma pessoa especialista em cada loja para atender as suas noivas. E estamos esperando as noivas de Natal que venham nos visitar, né? Nossa, mas a gente já está mais do que feito o convite. Todo mundo tem que passar por aqui, não só as noivas, mas quem gosta de um produto realmente diferenciado precisa conhecer a loja porque está deslumbrante. E é importante a gente falar que a loja é do Grupo Renner, que traz toda essa credibilidade, essa segurança, a confiança de que é uma loja que vem agregar valor à nossa cidade, ao portfólio do shopping, eu não tenho dúvida disso, né, André? Sejam muito bem-vindos à nossa cidade. E está mais do que feito o convite de vocês passarem por aqui. A loja está maravilhosa no Natal Shopping. Aproveitem, porque eles estão nessa energia boa de inauguração, né? Feito o convite. É, eu convido a todos os clientes que frequentam o Natal Shopping, né? Venham nos conhecer. A gente tem alguns eventos, né, com chefes de cozinha, com algumas cerimonialistas de novo. Eu acho que vai ser muito legal essa interação, trazendo casas mais bonitas, casas mais alegres. E tudo que existe de mais moderno nos grandes centros do país vai estar aqui no Natal Shopping, dentro da Kamikaze. A Sandra é a nossa gerente regional e ela estava aqui me contando, gente, o detalhe do produto. Por que o cliente se apaixona tanto pelas coleções e pelas linhas que são encontradas aqui na Kamikaze? É tudo exclusivo, verdade isso? Sim, nós temos muitos itens pensados exclusivamente. Nós temos uma área de estilo que cria essa moda casa em todos os setores da tua casa. Então, cama, mesa, banho, decoração, organização, cozinha, sempre com muito frescor. Nós sempre teremos muitas novas coleções para a sua casa. Tanto que nós estamos já com as coleções do ano que vem todas definidas, todas pensadas já em produção. E dentro delas, a gente conseguiu a exclusividade com duas marcas próprias nossas, a Homestyle e a C de Casa, que essas sim são totalmente exclusivas nossas. Então, é a garantia de que a gente tem essas linhas que trazem a credibilidade que a Kamikaze precisa, mas a gente tem fornecedores e marcas que já são queridinhas, digamos assim, de alguns clientes. Eu estou vendo ali algumas. Sem dúvida. Isso é importante deixar claro para o cliente que a gente vai encontrar as marcas que a gente já gosta. Sem dúvida nenhuma. As grandes marcas tradicionais, sólidas no mercado e que a gente sabe que são as queridas, que o consumidor, que você, cliente, confia, também estarão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada. E vocês que são de fora, venham sempre visitar a gente, porque a cidade é uma delícia, né, Sandra? Viremos, viremos sim. Estamos aqui de braços abertos para as noivas, para você que gosta dessa moda casa, que nós vamos receber vocês com muito prazer. Olha quem vai estar aqui recebendo todo mundo. A Fabiana é a nossa gerente aqui da loja do Natal Shopping e está numa animação. Ela está tão empolgada com a montagem da loja, mas é realmente de apaixonar, né, a Kamikaze? A Kamikaze é apaixonante. Fala um pouco da sua expectativa. Bom... O que você está planejando aqui para os nossos clientes? Planejando alguns eventos, estamos todos aqui felizes em receber os natalenses, né? A nossa sociedade vai estar muito feliz com a Kamikaze, assim como eu, vai ficar apaixonada. Os produtos exclusivos, né, a nossa linha de decoração é muito bonita. Todos estão convidados a virem conhecer a Kamikaze de Natal e serão muito bem recebidos. Tchau!